12h10, direto para a comunidade ao vivo, Tatiana Sobreira, na Zona Leste de Manaus. E as últimas informações, coloca a Tatiana na tela pra gente aí, diretor. Pra que a gente fale com ela direto lá do São Lucas. Bota aí a imagem da Tatiana se preparando lá, não tem problema não. Assim é que é bom, mostra aí a organização lá da equipe do Flágaro. Você me pegou no Flágaro, né, Maral? Me peguei de jeito agora, hein, Tatiana. Me pegou de jeito, hein? Então, Maral, vamos encerrar nossa participação, mas a gente vai falar rapidamente com a Dona Maria de Fátima. A Dona Maria de Fátima tem um caso peculiar. Há sete anos ela fez uma negociação com a Manaus Ambiental porque ela estava sem água, né? Chegava aqui as contas e nada. Um volume de conta de sete anos ela conseguiu negociar. Mas há quanto tempo a senhora ainda está sem água, Dona Maria? Desde 2012 que essa água vem faltando. A senhora está com toda a documentação aqui, né? Foi negociada em 2007, essa água foi negociada. Eu paguei para trás que nem existia água aqui em São Lucas. Era água do Ripe Rápido. Vamos esperar agora uma resposta. Nossa produção vai entrar em contato com a Manaus Ambiental para esperar uma resposta aqui para a senhora. Combinado? Tá bom. Eles olham a torneira, prometem e não voltam. E a água que é bom, não tem. Mas esse santo agora faz o milagre, né? Posso ser, né? Porque papel e conta tem, né? Tem muito. Mas olha só, problema de água não é somente este aqui também. Como nós falamos aqui com a denúncia da Dona Tamara, que ela nos chamou, dizendo sobre a situação do Igarapé e do Ripe Ripe. A Dona Antonieta, só para citar, ela vive assim. Teve que colocar um monte de barro na casa dela para poder conter a água do Igarapé. Mas esse problema aqui da Rua São Lucas, a população está toda aqui reunida, esperando uma solução da prefeitura. Hoje o prefeito de Manaus, em pronunciamento, algumas emissoras de televisão falou que tem um pacote de obras aí que caminha não somente para a Zona Norte e Zona Leste de Manaus, mas para algumas áreas daqui da cidade. Vamos esperar que a situação daqui do São Lucas seja resolvida. Não somente do São Lucas, mas todos os bairros que nos procuram, principalmente nas zonas Norte e Leste, esperam uma resposta, que é a resposta que a comunidade espera. Porque se a comunidade chamou, o agora chegou! Eu encerro por aqui. Amaral e Márcia, retorno com vocês nos estúdios. E amanhã, de qualquer ponto de Manaus, a nossa equipe retorna. Tchau, tchau! Tchau, Tatiana Sobreira, pelas informações. Mantenha a imagem da criançada aí na tela. Olha só, é a esperança da melhoria no sorriso de cada criança, dando um tchauzinho aí, dando um adeus para você que está em casa. Você que acompanhou o sofrimento de quem mora nessa área de hip-hop ali no São Lucas, que ainda está aguardando serviços básicos de infraestrutura, é um grande desafio. É um grande desafio que tem a Prefeitura de Manaus e que não pode tratar desses problemas sozinha. A Prefeitura precisa de apoio, não apenas do governo do Estado, mas do governo federal, para resolver esses problemas, mas principalmente para agir preventivamente e evitar que novas áreas como essa se estabeleçam na capital. E como é que se faz isso? Com uma política de habitação consistente, atendendo as pessoas com moradia digna, com programas sociais que possam chegar antes das ocupações irregulares. São 12h13. Você de casa, obrigado pela audiência. Vamos sair da capital e direto para o interior do Estado, para o Baixo Amazonas, em Parintins, trazer informações da nossa ronda policial e a prisão de duas pessoas, dois criminosos, que tocavam o terror em Parintins e que não dispensavam nem a casa de policiais militares. Destaque de polícia, Tadeu de Souza traz para a gente na reportagem. O homem que aparece nestas imagens da câmera de segurança da residência do sargento PM, Aloysio Souza, coordenador local do Pelotor Mirim, é Jackson da Silva, 21 anos, considerado um dos mais perigosos assaltantes de Parintins. Ele foi preso no sábado à tarde por homens do Serviço de Inteligência da PM. Ao depor, revelou que o produto do roubo qualificado foi entregue a Pablo Luciano da Silva e Silva, 19 anos. Jackson disse que não sabia que a residência era de um militar. Não sabia que era carro de policial, não sei se era armação também dos caras. Quem estava contigo? O Marquinho, não sei qual era dele. Não sei se era armação, não sabia que era carro de PM. Daí eu fiz esse erro aí. A motocicleta e outros pertences de valor da vítima já foram recuperados. Tem uma parte que está com esse Marquinho, outra parte já foi recuperada. Com notebook, celulares, e falta só a filmadora, falta algumas coisas que estão com esse Marquinho. Os dois acusados foram ouvidos ontem à tarde pelo delegado adjunto de Parintins, Reinaldo Figueira. Jackson Souza da Silva confirmou que entrou na casa do sargento da Polícia Militar, Aloysio Souza, com o apoio de um comparsa chamado Marquinho. O delegado Reinaldo disse que toda a polícia de Parintins está mobilizada para prender Marquinho nas próximas horas. O Jackson invadiu e o mentor desse crime, nós já tínhamos uma equipe que está atrás dele. Hoje nós quase o pegamos, ele conseguiu escapar. E o Pablo, ele estava envolvido, mas como receptador de todo o material, ele ficou responsável por pegar o material e repassar. Mas, apesar dessa situação, o mais importante é que eles estão presos, o Pablo e o Jackson, e 70%, digamos, até 80% do material foi recuperado. Me dá aquelas imagens dele entrando aqui. Observe devagar, coloca bem devagarzinho aí, Cristiano. Ele entra armado, ele entra com a, com o rosto coberto por uma camisa, uma mochila nas costas para levar alguns produtos do roubo. E aqui, na mão direita, você vai observar, tem uma faca, mas é uma faca grande, meu amigo, uma faca mesmo, que pode ser usada a qualquer momento. ele vem ou para matar ou para morrer. Ele entra na casa com essa intenção. Se alguém tentar detê-lo, ele não sabe que se vai ter alguém dentro de casa, ele estima que não, mas se tiver, está aqui, olha. Ele está armado com uma faca na mão direita. Ele entrou na casa, aí vem dizer o seguinte, se eu soubesse que era casa de policial, não tinha entrado. Quer dizer, se não é casa de autoridade, meu amigo, ele entra, toca o terror, armado, leva o que puder, o Jackson leva e aí depois entrega para o receptador dele, que é o Pablo, mas ele fala também à imprensa e logo depois, pode passar as imagens, Cristiano, lá para frente tem uma imagem dele que aparece a faca melhorzinha, nessa de circuito aí de câmera de segurança. E aí lá para frente ele diz o seguinte, e aí eu acho que foi aí que a polícia entendeu o que ele queria falar, porque ele fala ao Tadeu de Souza, ele diz ao Tadeu de Souza que tem mais gente envolvida, que alguém passou para ele a informação de que essa era a casa, e aí ele entendeu isso como uma armação de comparsas, não, quiseram armar para mim, e aí mandaram eu assaltar essa casa porque era a casa de um policial e sabiam que eu ia ser preso, tem mais gente envolvida, e o problema é o seguinte, é que em uma cidade com 100 mil habitantes, como é o caso de Parintins, a criminalidade precisa ser combatida agora, porque é nesse momento que ela vem crescendo, e não se faz isso simplesmente prendendo e colocando na cadeia, mandando para a penitenciária, se faz isso com programa social que envolva o jovem, o adolescente em trabalhos, em cultura de esporte, em artes muito bem empregadas em Parintins por meio do festival e também do Claudio Santoro, que tem ali uma participação dentro do próprio bombódromo, ou seja, é dessa maneira que a gente vai evitar que o jovem acabe migrando para a criminalidade como o Jackson, aqui, esse vestido de ninja com uma faca na mão, entrando nas casas de pessoas de bem para fazer simplesmente aquilo que ele aprendeu a fazer, que não tinha outra coisa para fazer, que é assaltar. 12h18, Marcia Lasmar. A Mara, a gente sai de Parintins e volta aqui para a capital para trazer a notícia de uma prisão, de um latrocínio que aconteceu em dezembro. Um dos presos é conhecido por o Erdson Paulino de Melo, conhecido por Moicano. Ele é apontado como o terceiro envolvido no latrocínio que matou duas pessoas no dia 19 de dezembro de 2014. A gente vai ver agora, aqui na tela. Olá, Marcia. Olha, foi preso o terceiro suspeito do crime que aconteceu em dezembro do ano passado quando duas pessoas foram mortas em uma embarcação quando trafegavam com dinheiro, espingarda e gasolina. A gente vai conversar aqui com o Erdson Paulino de Melo, de 22 anos, que foi preso ontem em Manacapuru quando saía, né, a trabalho em um barco. Já estava trabalhando? Estava trabalhando, mas eu fui preso foi no ano novo, eu estava lá cinco dias, brocado. O dinheiro que vocês roubaram na embarcação, vocês dividiram entre vocês e você fez o quê? Nós dividimos, né, porque eu não ia deixar levar tudo, ficar nisso. O que você fez com a parte que ficou contigo? Eu? Gastei. Com o quê? De novo, bonito, né, ficar bonito. Ficar bonito, eu chamei pessoas que eu nem conhecia, fiz o bom, né, estava com fome lá, eu paguei pizza para todo mundo. Foi no salão? Fui no salão. Fiz tudo que o cara precisa, né, para ficar bonito, para ter o cabelo, tirei a sobrancelha. Tá certo. Olha, Márcia, a gente vê aqui, eles comentam e conversam com a maior naturalidade, como se nada tivesse acontecido, como se fosse a coisa mais normal e comum do mundo. A gente vai conversar com esse outro que participou também do crime, né, foi ele quem esquartejou uma das vítimas. Por que você está rindo? Desde aqui. Eu esquartejou porque o Bill mandou. O Bill mandou, ele esquartejou, ela estava lascada, já mesmo. A vítima foi enterrada sem cabeça. O que vocês fizeram com a cabeça? A gente pegou dentro d'água, jogou dentro d'água. E agora vai pagar pelo crime? A PAC, nós já estamos aqui, já passamos um ano saindo de lá com 50 anos. A gente vai conversar aqui com a terceira pessoa também que foi presa. Ele foi quem atirou pelas costas em uma das vítimas, foi isso? Foi. Vocês chegaram a contar para a família de vocês? Falei para minha mãe, eu não escondo nada de ninguém. Qual foi a reação dela? Ela passou mal. começou a passar mal. Meu filho, para que você fez isso? Você não precisa, você nunca tinha feito isso, para que você se envolviu numa coisa dessa? Eu disse, não sei, mãe, deu um negócio, uma paranoia em mim. Estava precisando do dinheiro também, aí eu fui lá, junto com o ex, me envolvendo nessa crime aí. Já gastou o dinheiro? Já. Com o quê? Muitas coisas, eu comprei bebida, comprei roupa. Valeu a pena tirar a vida de duas pessoas? Não valeu, não. Gostou tudo? Gostei. Tá certo, olha só, Márcia, agora os três presos vão seguir para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e ainda há um foragido. Esse aqui, olha, Valber Brito, nascimento, vulgo Binho. A polícia pede que quem tiver visto essa pessoa que denuncie a identidade não vai ser revelada. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Roberta Cunha. Como é que coloca, hein, Amaral, na cabeça dessas pessoas, na cabeça desses três cidadãos de que eles mataram um homem, dois, na realidade, foram dois, né? Mataram e gastaram com bebida, com salão, com roupa. O outro lá que contou com a mãe e fez a mãe passar mal disse, ah, eu estava precisando do dinheiro para comprar bebida e comprar roupa. Essas três, os três, precisam de um tratamento psicológico para situá-los no ambiente da sociedade para eles entenderem o valor de uma vida humana. Amaral. Eles foram criados em um ambiente diferente, cujo tráfico de drogas, a bebida alcoólica faz parte da rotina. Era aquilo que eu falava agora há pouco quando nós citávamos o caso de Parintins. Se não tivermos programas sociais que atendam esses jovens, nós vamos promover o crescimento de pessoas como essas aqui com um desvio de conduta enorme. Nós estamos falando, caro telespectador, de três piratas. O que eles fizeram foi abordar uma embarcação de dois vendedores no Rio Negro, matar essas pessoas, esquartejá-las e jogá-las no rio. Depois pegar o dinheiro que havia com elas e gastar, seja no salão de beleza, tirando a sobrancelha, pintando cabelo, comprando roupa, gastando com bebida e drogas. Foi isso o que eles fizeram e a polícia deu resposta. E é essa resposta que a sociedade precisa. Mas não basta, como disse, não basta simplesmente prender pessoas com um desvio de conduta enorme como esse, que não são capazes de viver em sociedade e tiveram esse desvio de conduta estimulado por meio do tráfico de drogas, do consumo de álcool e agora estão presas. Estão presas. Vão lotar mais uma penitenciária amazonense. Ainda tem um foragido, que é o Binho. Foram quatro envolvidos em um crime brutal que serve de exemplo para a polícia, mas também para o governo que tem que investir em programas sociais. 12h24. Márcia Lasmar. Amaral, a gente tem aqui uma resposta aqui, direto a essa resposta aqui é do furto lá de Parintins, é isso? Olha só, gente, aconteceu um homicídio no São José 2. Daqui a pouco eu trago essas informações para você. O homem foi morto com um tiro na cabeça e a gente vai trazer agora essas informações aqui na tela. Matheus de Souza Marinho tinha 20 anos. Segundo a polícia, Matheus havia pedido a moto do pai emprestada para ir até um jogo de basquete, mas nesta esquina um carro Grand Siena fechou o garoto. Os indivíduos que estavam dentro do carro dispararam quatro vezes contra Matheus. Um dos tiros atingiu a cabeça do rapaz e os outros três às costas. A polícia descobriu que a placa do carro envolvido no crime é fria. Procede, a placa é fria. A placa que foi passada para nós ela dá numa picape de São Paulo. Segundo a família, ele não tinha envolvimentos com drogas e inclusive já ia começar a trabalhar nos próximos dias. A delegacia especializada em homicídios e sequestros também investiga o caso. Característica de execução, a polícia vai investigar para saber se realmente tinha envolvimento com drogas ou não. Amaral Augusto. 12h25, uma dupla foi presa tentando levar o grupo gerador da Santa Casa de Misericórdia. A repórter Roberta Cunha traz para a gente as informações na tela. Olá, Amaral, Francisco de Assis e Tarsis Nogueira foram detidos pela polícia depois de tentar furtar de dentro de um quarto do prédio da Santa Casa no centro da cidade um grande gerador de energia elétrica e já havia do lado de fora do prédio um carro esperando por eles para fazer o transporte desse gerador. Os dois homens foram trazidos aqui para o primeiro DIP na Praça 14 e foram liberados depois de pagar fiança de R$ 1.500. Os dois vão responder por furto tentado. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Roberta Cunha. As últimas informações de polícia 12h26min. Dessa maneira a gente vai encerrando o programa agora. Pois é, Amaral. A guarda municipal que era responsável pela Santa Casa disse que não atende mais a Santa Casa. Quem faz a ronda agora é a polícia militar sob a responsabilidade do 24º Cicôr que vai investigar o caso. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Amanhã a gente volta às 10h50 pontualmente com as informações do seu bairro e do seu município. Até mais.